Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos falando mais um vídeo aqui no canal Cloud Gamer Oficial e desde já já venho agradecendo a presença de todos vocês e convidando você que não é inscrito tá chegando agora caiu de paraquedas nesse vídeo venha conhecer o meu canal venha participar das nossas lives e dos nossos vídeos pessoal o vídeo de hoje é sobre isso aqui ó carga invisível porque eu estou trazendo esse vídeo em algumas lives sempre tem é algum comentário alguém me perguntando né não é sempre maior já tive alguns alguns amigos perguntando sobre sobre seu sobre carga invisível se eu conhecia se eu tinha eu falei olha eu tenho um eu vou gravar então para vocês então vamos lá pessoal primeiro essa peca de carga invisível do JB artes você não pode usar em mapas que já tem carga invisível mapa EA mapa rotas e outros aí tá bom coloque apenas em mapas que você não que você sabe que não tem carga invisível Ah eu quero jogar com meu com meu caminhão rígido eu quero jogar com meu caminhão é na caçamba ou coisa e tal então usem nesses mapas no caso estou testando aqui tá que eu sei que funciona no mapa original mas já testei também já no no mapa estradas do Brasil com certeza se você põe em qualquer mapa que desde que não tem essa opção para não dar conflito e até mesmo poder crachar teu jogo beleza ficou bem explicado você vai fazer um download que eu vou estar deixando um link para você no descritivo você vai fazer extração colocar na sua pasta mod e vai por no seu gerenciador olha o meu aqui eu vou por ter uma prioridade máxima tá mas não sei se vai ser necessário mas de prioridade máxima tá bom então beleza vamos confirmar aqui e vamos lá para o jogo para me mostrar para vocês para vocês bora lá e pronto gente então procedimento é esse ó você vai vir aqui no seu gerente de rebox você vai clicar aqui e vai selecionar carga para reboque refrigerado ou para carga seca nós estamos com vocês viram ali que estamos com um MB um MB ele 11 e 13 então eu vou escolher carga para reboque seco eu vou estar deixando também esse caminhão para vocês tá aí vocês vão fazer o que você vai comprar vamos selecionar a garagem e compramos e vamos confirmar ok tranquilo fizemos isso agora nós temos que fazer o que temos que engatar essa reboque invisível no nosso caminhão senão as cargas não vão aparecer então vamos ver então vamos ver em gerente de reboque vamos nosso que eu tô aqui de reboque aqui vamos aqui ó reboque seco vamos clicar em usar sim ok já tá lá no nosso engatado com o nosso caminhão vamos lá colocar para o jogo então carga invisível engatada vamos fazer o teste vamos apertar aqui vamos agora em mercado de cargas tem que ser aqui gente estamos aqui na cidade da de Palermo clicamos ó várias opções para que nós possamos escolher e fazer o nosso frete então é ó tá vendo ó ó só ir lá buscar carga e então pessoal o pé que está aí está disponível para você que não que estava procurando até então não sabia onde encontrar acabamos aí de disponibilizar o vídeo mostrando para você o download mostrando para você que e tem que funciona lembrando use em apenas mapas que não traz essa opção beleza gente aí faça seus testes utilize seu caminhão favorito favorito então fique com deus até nosso próximo vídeo ou live no canal se você não é inscrito no canal cláudio oficial vem se inscreve aciona o sininho não há necessidade de que nós irmos lá buscar né gente não há necessidade né da gente ir lá buscar porque ó tá vendo as cargas estão aqui bem simples bem fácil não não é só mesmo você é fazer aí a a o seu frete beleza gente muito obrigado fiquem todos com deus até nossa próximo vídeo ou live aqui no canal cláudio game oficial e fui meus queridos